O relógio bate as três, todas as caveiras imitam chinês, por favor as famílias retornem seus lugares, por favor, por favor, abra o ciclo, por favor, gente, as três... Canta um trechinho. Ah, não. Canta, vai. Eu sou desafinado. Você não é, você é muito afinado, você cantava pra gente. Ligli, 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 lã, chinês, come somente uma vez por mês. Ligli, 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 lã, chinês, come somente uma vez por mês. Atenção, senhores pais, por favor, um passinho para trás, por gentileza, um pouco mais. Espaça para nossas crianças, por gentileza. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrigar com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes. Para o meu, para o meu amor, paixão. Negatante, governador, a gente vai vencer junto com você. Negatante, governador, agora é a nossa vez de vencer. Negatante, governador, agora é a nossa vez de vencer. A gente vai vencer junto com você. Negatante, governador, agora é a nossa vez de vencer. Negatante, governador, agora é a nossa vez de vencer. Comente, curta e compartilhe.